Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldi, hoje eu estou trazendo mais uma pegadinha aqui para o meu canal E cara, dessa vez é uma pegadinha de chiclete E cara, é uma pegadinha sensacional para você trocar aquele seu amigo que sempre pede seu chiclete Para fazer essa pegadinha, vocês vão precisar de uma massinha desse tipo aqui De preferência da cor do chiclete, ou pelo menos de uma cor bem parecida do chiclete que você quer usar Do chiclete, é claro E de um pouco de farinha Essa pegadinha é mais ou menos assim A gente vai fazer o chiclete de massinha E colocar na embalagem do chiclete normal E vamos trocar os amigos Mas cara, para fazer essa pegadinha, a gente tem que tentar fazer o chiclete o mais parecido possível com o original Aqui tem o chiclete original, como vocês podem ver E a gente vai fazer com a massinha Uma réplica o mais parecida possível do chiclete que a gente quer Como vocês podem ver, eu usei o chiclete que o original foi o básico para fazer o outro Para deixar a grossura igual, tudo igual Bom, o chiclete já está no formato bem parecido Se eu pegar aqui e mostrar para vocês, já daria para enganar alguém Mas ainda não está bom, tem muito que melhorar A gente vai acertando com a faca assim até ficar do jeito ideal Se vocês verem aqui, eles já estão no mesmo tamanho, com a mesma grossura O que vai ser ideal para a gente conseguir embalar o chiclete Feito isso, a gente vai pegar o chiclete e vai colocar a nossa farinha Vamos deixar ele com muita farinha Depois a gente dá uma limpada, claro Que não dá para deixar isso tudo de farinha, pelo amor de Deus Só para ficar igual o original Porque o original geralmente tem um pouco de farinha Olha para vocês verem como é que eles estão extremamente parecidos Entendeu? Ó O chiclete está muito parecido com o outro Agora basicamente, colocar ele exatamente da mesma forma que ele veio Que é a parte mais difícil E tentar trolar os seus amigos Beleza? Vamos lá Lembrando galera A massinha é um pouco mais bole do chiclete Então se você quiser deixar um pouco a sua modelagem da chiclete pronta Secando o pouco para ele ficar um pouco mais ruim Pode ser uma ideia legal também Agora é a parte mais difícil Que é guardar o chiclete de volta Olha Como eu disse para mim Eu deixei um papelzinho que embala o chiclete O mais intocável possível Só abri o necessário para tirar o chiclete dentro dele E agora a gente vai colocar ele dentro da embalagem de volta Pronto galera Coloquei Olha como ele ficou Vou pegar aqui o chiclete de verdade Para vocês verem a diferença Como é mesmo Olha Esse É o chiclete original Que eu acabei de tirar do saquinho E esse é o chiclete fake Que a gente vai trovar galera Cara Tá muito parecido Então assim Dá para trocar o vídeo A gente só coloca de volta dentro da embalagem O nosso chiclete Eu até me confundi aqui de qual é qual Eu só sei qual foi a direita Que dá um pouquinho mais mole Se não Não dá para confundir muito mesmo Muito mesmo Vou guardar aqui Perfeito Cara Você não precisa nem oferecer Seus amigos vão te pedir chiclete E acabou Você vai troar seu amigo Sua mãe Se com quem você quiser Com essa pegadinha Entendeu? Bom galera Agora eu vou fazer mais alguns chicletes Para gravar meus amigos E é isso aí galera Vamos ver Quem a gente consegue trovar Com essa pegadinha Ô colega Dá um chiclete Ô Zé Para pegar Está ali em cima Está onde? Ali em cima Aqui? É Valeu Te dou Vou pegar aqui Olha o nome do cara Primeiro lugar Toma aqui Michel Você vai querer Mano Olha o tamanho do caboclo Ele ficou muito grande Tava gostoso É isso aí Through a longa A longa vinito E To